Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek e Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje um dos vídeos mais esperados, que eu já tava já morrendo de ansiedade o unboxing do Nintendo Switch OLED edição Zelda Bom, eu nem abri a caixa pra falar a verdade pra vocês, pra dizer se tá realmente o Switch do Zelda aqui passei um perrengue lascado pra pegar esse Switch aqui, eu conto pra vocês, vou contando o decorrer aqui mas vamos ver se tá aqui dentro, né? Eu tô até com medo, é até bom fazer esse vídeo aqui porque vai que não tá aqui dentro, né? Vai que não tá Bom, vamos abrindo aqui a caixa e vamos ver Como vocês sabem, o Zelda vai sair, o jogo vai sair, o Tears of the Kingdom vai sair em maio, dia 12 de maio já o console foi lançado dia 28, foi sexta-feira e eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês hoje é dia 1º de maio então hoje que eu recebi, opa, ainda bem, graças a Deus, quero o console, obrigado Deus tava com medo, gente, de não ter o console aqui dentro então, olha aqui como é que tá dentro da caixa, bem embaladinho então vamos abrir Nintendo Switch Nintendo Switch OLED versão do Zelda então vou colocar, mostrar pra vocês aqui a caixa um pouco eu já venho meio que amassadinho em algumas partes então, acho que tá pegando legal aí os detalhes então mostra aqui a parte de trás dele pra vocês verem que legal olha como tá, que tem aqui Special Edition Game, Game Not Included eu acho isso meio que um absurdo, galera porque não é barato, tá, pra o game não tá incluído é, já vem com, a caixa vem com uns negocinho aqui não sei se dá pra mostrar pra vocês aqui tá meio raladinho eu que sou colecionador, eu não gostaria que tivesse dessa forma e não tem nenhum like aqui na parte de baixo como esse vídeo-game tá aqui dentro, eu tô preocupado está aqui dentro sim e pelo visto pelo visto isso aqui eu acho que alguém abriu não sei, tá com o carro deixa eu olhar aqui tá tudo bonitinho aqui tá tudo bonitinho aqui é a parte do console, tô mostrando pra vocês tá tudo bonitinho aqui, essa parte de frente do OLED normal, padrão e a parte traseira aí com alguns detalhes mas como vocês podem ver ele tem alguns detalhes, é diferente né vocês podem ver que tem, eu mostro e depois eu faço uns takes mais, mais próximos dele eu tô achando estranho porque o plástico tá meio sujo o que que aconteceu, vou contando a notícia a novela pra vocês a gente tava acompanhando o truck da Amazon aqui né, pra saber quando que o cara ia chegar porque precisava entregar um código alguns produtos um pouco mais caro você precisa falar um código pro entregador da Amazon então a gente tava seguindo e mostrou que o caminhão parou aqui na frente e o cara da Amazon falou que não tava com ele que realmente não tava com ele que não tava lá e aí eu tive que mostrar pra ele que tava com ele e provar eu fui um pouco incisivo aí ele achou gente aí ele achou então a gente pensa que é só no Brasil que acontece algumas coisas nos Estados Unidos também acontece mas vamos continuar aqui com a Boxing aqui os Joy-Cons dourados acredito que dê pra vocês ver legal aí cada um vou mostrar primeiro o lado esquerdo como vocês podem ver é dourado com verde na parte traseira tem alguns detalhes branco como vocês sabem o Nintendo Switch OLED ele é totalmente branco a parte, a versão oficial dele e o lado direito de vez ser verde é com branco, dourado com branco então a parte de trás aqui branco também beleza vou deixar aqui no cantinho vou ver o que mais vem aqui a dock aqui vem a dock vou pegar a dock aqui e é um absurdo não ver o jogo né gente eu acho isso olha aqui vem a dock então a dock branquinha como vocês podem ver segue o mesmo padrão da dock do Nintendo Switch OLED mas eu gostei muito do detalhe dourado aqui aqui na parte de cima tem não sei se dá pra vocês conseguirem ver aí escrito Nintendo na parte de cima muito bem feita aqui na parte de trás aqui a gente consegue abrir então temos uma entrada de RJ45 que é de rede um HDMI saída e um adaptador de energia bem já visto a dock que é basicamente o que a gente queria ver o que mais temos aqui tem cabo de energia no padrão americano é óbvio né vou colocar aqui padrão pontezinha normal isso aqui não tem nada de diferente do que a gente está acostumado um cabo HDMI também padrão aqui temos o o controlinho que eles poderiam fazer alguma coisa né galera nessa nesse controlinho aqui do Nintendo Switch eles poderiam mudar colocar algumas coisas alguns detalhes mas como vocês podem ver é padrão preto normal assim desde sempre aqui temos os duas partezinhas né de segurar os joycons é branco com dourado olha que legal galera branco com os detalhes dourado aqui nessa parte da cordinha ele é todo branco né na verdade e só a cordinha é dourada tanto um lado vou mostrar pra vocês o outro também por falta que eu mostrei tudo aqui o outro lado também bom vou colocar aqui vamos colocar aqui os joycons pra ver como é que ele fica com os joycons conectados aqui é como ele fica com os joycons conectados vocês conseguem ver aí bem bonito mesmo a tela do OLED vai fazer toda a diferença com certeza como vocês sabem eu tenho um Nintendo Switch V2 então aqui eu vou sentir a diferença na tela bom então vamos ligar aqui só pra ver como que ele sobe ligando primeiro processinho de ligar pra vocês atenção ó Nintendo Switch ó lá Nintendo Switch musiquinha isso é nova e pedindo pra configurar bem pessoal eu tava pensando em mostrar pra vocês um pouco de gameplay no Switch OLED mas vocês já viram eu fiz vídeo falando sobre as diferenças do OLED pro V2 eu vou deixar isso pro próximo vídeo mostrando alguns jogos o único jogo que eu tenho é esse Need for Speed Hot for Switch ele tá baixando vai demorar e eu não quero demorar pra postar este vídeo então se você curtiu esse vídeo e quer saber um pouco mais sobre esse Nintendo Switch depois eu vou mostrar com mais detalhes não deixa de se inscrever no canal deixa aquele like maroto esperto tamo junto fui oi 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 oi